A última aqui é do nosso querido Brunão Souza. O Brunão Souza mandou aqui. Salve, família Amplifica. Salve, Heitor. Cara, teu feeling e técnica são fora da curva. Lembra muito Jaco Pastórios e Wooten. Você acabou esquecendo de falar do Jaco. Eu não sou muito Jaco Maníaco. Eu deixo pro meu padrinho do Beis, o Tiago Espírito Santo, que ele é Jaco Maníaco. Sim, Tiago. Ele falou, sou da cidade do BN, Luiz e Guizinho das Sete Mares. Pode crer, a turma lá. A gente fez o primeiro... Eu tô aqui com o Sete Mares, dia 1º de janeiro de 2022. E valeu, moleque, cara. Obrigado. É isso aí. Tamo junto. Obrigado pelas palavras. É uma honra. Rafa. Ele falou que eles estão te mandando um abraço. E ele perguntou aqui... Ele fez uma pergunta falando quando o champião voltou pro Charlie Brown. Foi tranquilo? Ou teve algum BO? Abração, ele mandou aqui. Cara, o champião tinha uma marra, né? Uma renta, assim, tal. Enfim, antes de eu entrar no Charlie Brown, a gente se encontrava direto em Santos. Ele vinha, cumprimentava, ele era... Adorava o meu pai também. Mas, claro, depois fica aquele ciúmes e tal, né? Normal, né? Tipo o ex-namorada, né? Eu falava com o senhor assim... Uma vez eu falando com o senhor, ele... Pô, quer dizer que eu sou a mina, então, velho? Quer dizer que, porra... Tipo... Ele era todo hétero, né? Tipo, todo machão, né? E eu falava, porra, mas... Né? Essa coisa de voltar pra banda... Parece aquela coisa de ex-namorada, né? Tipo, o cara... Ah, tu namorou uma mina... Aí o cara se desmanchou e eu fui lá e comecei a ficar com o Charlie Brown ali. É a mina. Sim, é. E aí o senhor, ele... Pô, quer dizer que eu sou a mina da rolê e tal, cara? Não, mas assim, cara, é de boa. Ele voltou e tal, seguiu o caminho, cara. E teve uma... Ele, inclusive... Teve um dia que eu cruzei com ele em Santos, assim... O Thiago, né? E eles estavam com aquele outro projeto, depois, né? A banca e tal. E aí ele... Pô, o champião quer te chamar pra tocar uma música com ele. A senhora deu tempo e tal. Só que não deu tempo, né? E aí... Mas estamos aí.